Oi e aí pessoal beleza pessoal fazendo esse vídeo aqui hoje vou tá alimentando minha escola dona trocar a ração dela aqui já olha hoje ração aqui tô com a água dela e vou ter a troca na agora beleza não sei se pode ver se eu hein de boa olha só o pezinho de couro aqui que eu tive até fiz um vídeo jogando cor para ela vocês não viu vai cá em cima aí no card beleza vocês lá no canal assistir também acho que mais caindo que eu preciso arrumar o palmaio para escolar ele olha aí eu vou ter que ir para colocar a surpresa agora beleza olha aí esse codão não tem de boa então vem só o buraco que as fez ali vai lá e aí e aqui o ninho se manchou aqui pessoal começou a deitar eu levo aquele aqui de novo se fazer uns nem novo né pessoal agora na sua escolha mexe aqui se pegou os bambu fazer um outro novo vai ficar velho já mas tá bom e tá para usar ainda mais fazer um novo é mesmo ninhozinho ali no meio mas olha o buraco que fez ali pessoal olha só essa cordão de novo ela pica meu dedo aqui já acabam na cama do celular aí ó vou colocar aqui para ela tá belíssimo meu dedo aqui ainda olha só coloca só um pouco só restinho ração que sobrou ração acabou tá comprando hoje ainda olha aí vai dar para cá olha só eu coloco na água presa e agora também beleza olha aqui sai de fora caiu aqui ó bom ele pegar o que pessoal joga ela aqui no pé espumate e depois ficou ele também não era para cair não galera eu tô com a mão só e fica difícil eu tô correndo do sol aqui aí jogo um pouco d'água aqui ó limpa-se mais ou menos aí pessoal limpei aqui já coloquei água ele com essa bucha aqui ó é sempre fica aqui é sempre que eu limpei a marmita delas olha aí colocar aqui para elas elas estão comendo ali já falei que eu comendo aí de boa e nos codornos lá no único vocês podem ver água limpa para eles vou comendo aí ó pegar os periquitos aqui também limpar a água deles e aí pessoal limpei água deles aqui também fazer um vídeo rapidinho só mostrar vocês aqui ó como é que eu faço olha só os codornos aqui estão de boa olha aí só como vocês sabem eu tô fazendo o viveiro tô quase acabando aí já depois que eu acabar de fazer o viveiro eu mostro vocês como é que ficou beleza mas codornos que é assuscada entendei não olha aí galera eu espero que dá certo eu tô fazendo o viveiro porque como vocês sabem eu queria escola só para o hobby mesmo você sabe né nada seu cláter lucrativo nem vender ovo nem nada aí eu pensei fazer aquele viveiro para mim para saber um para vocês que tipo vou comprar as codornos gigante gigante mesmo e vou fazer para vender o ovo delas para vocês mesmo aí para quem quiser que a criando que vai comprar aí vou tá vendendo aqui na minha cidade também só fazer alguém que você comprava que a vender aí vai ser para vender mesmo que que as minhas eu queria só com o hobby com vocês já sabem nem nada assim bem do lugar ativo não só assim porque eu gosto mesmo aí que eu pensei fazer aquele viveiro para criar as codornos para mim do ovo calado dela vocês vocês quiserem aí quem quiser comprar aí só vai tá falando comigo aí aí eu vou tá vendendo a minha cidade aqui embaixo também para quem quiser e a codorna hoje o que vocês mandam o meu dia dela tem né não todos os vídeos quando ela branca aí aí eu quero fumar várias espécies de codorna pessoal primeiro vou começar o codorna gigante que é mais procurada pois a codorna branca codorna chinesa codorna marrom aí eu vou ter com o que a caça não vai ver se eu acho faz só vai ser pessoal vídeo rapidinho se gostou deixa o like embaixo se inscreve canal beleza pensei valeu até a próxima